32 processos 48.500, 683.2014.2 e 684.2014.49. A alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas Papagaio e Coqueirinho 2, localizada no município de Pindai, estado da Bahia. Diretor relator, doutor Reis Barros. As centrais geradoras eólicas Papagaio e Coqueirinho 2 foram autorgadas pelo Ministério da Energia por meio das portarias 213, de 22 de maio de 2014, e 219, de 26 de maio de 2014. Por força da energia delas proveniente, foram comercializadas no 17º Leilão de Energia Nova, realizado em 18 de novembro de 2013. Ambas estão previstas para entrar em operação comercial em 31 de dezembro de 2015 e início de suprimento definido para o 1º de janeiro de 2016. Em 8 de agosto de 2014, por meio da carta sem número, o consórcio Guirapá Expansão, constituído pelas empresas Secoia Capital, Limitada e Chesse, controlador das autorgadas, solicitou a alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas Papagaio e Coqueirinho 2, encaminhando parte da documentação necessária em análise e instrução dos correspondentes processos, complementada entre 20 de janeiro e 29 de abril de 2015. Em 23 de dezembro de 2014, a Superintendência de Concessão e Autorização, SCG, solicitou avaliação à Superintendência de Fiscalização de Serviço e Geração quanto ao pedido de alteração de cronograma. Em resposta, a SFG referiu-se ao entendimento já afirmado, em caso semelhante, para outros empreendimentos do mesmo consórcio, por meio da nota técnica 80. Por meio da nota técnica 1543, a SCG emitiu em 23 de julho de 2015, fez análise do assunto e encaminhou o processo para a avaliação desse colegiado. Em 27 de junho de 2015, o processo foi ameditibuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 32 e 33, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da avaliação de solicitação de alteração de cronograma de implantação, formulado pelo consórcio Guirapá Expansão, consórcio constituído pelas empresas Secóia Capital Limitada e Chess, controlador das autorgadas para construção e exploração das centrais geradoras eólica Papagaio Coquenho II, mediante a postergação dos marcos iniciais, sem, entretanto, alteração dos marcos finais previstos no alto de autórgada. Com as alterações solicitadas, a interessada pretende deslocar os marcos iniciais intermediários, mantendo aquele relativo à operação em teste comercial e das unidades geradoras. A SFG, atendendo a consulta da SCG, informou que avaliou identos pleitos de alteração dos marcos intermediários de oito empreendimentos eólicos otorgados à mesma GPXPAN, e em situação semelhante às usinas Papagaio Coquenho II. Em seus fundamentos, a SFG conclui que a inexistência de licenciamento para a instalação dos parques eólicos impede vislumbrar a data de início das obras e o início da operação em teste e operação comercial dos empreendimentos. Informa ainda que a superintendência, ainda a superintendência, que em consonância com o cronograma constante do alto de autórgada, a entrada em operação comercial da outra unidade geradora pode ocorrer 15 meses após o início das obras. Esse entendimento se fundamentou o voto que culminou com a edição do despacho 894, de 31 de março de 2015, por meio do qual esta diretoria indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação de oito centrais geradoras, que foram a Eólica, Cauã, Angical II, Arapá, Caí-Titu II, Caí-Titu III, Carcará, Corropião III e Teiu II. A STFG registrou ainda que, em reunião ocorrida em 16 de abril de 2015, oito meses após o protocolo de alteração das características do cronograma de implantação, a GPX-PAN informou que o INEMA emitiu a licença de instalação, a LI, para o complexo eólico Secoia, que inclui a Eólica Papagaio, por meio da portaria nº 9598, em abril de 2015, restando ainda pendente a emissão da LI para o complexo eólico Secoia II, que inclui a Eólica Conqueria II. Sendo assim, mesmo que os cronogramas iniciados propostos tenham sido planejados com folgas para absorver o imprevisto, conforme argumentado pela interessada, o prazo entre a emissão da licença de instalação, ou seja, 10 de abril de 2015, e o início do suprimento, 10 de janeiro de 2016, é muito inferior ao prazo necessário para a completa instalação e teste dos parques eólicos. O cronograma considerado adequado pela CFG, prevê 15 meses para todas as atividades, enquanto restava o empreendedor, menos de 9 meses. Verifique-se ainda no relatório mensal de fiscalização da expansão da oferta da energia elétrica, referente ao mês de agosto de 2015, que as referidas usinas estão com seu cronograma atrasado e as obras ainda não iniciadas. Do exposto, conclui-se que os pedidos de alteração no cronograma dos empreendimentos não devem ser acatados. Diante dos postos que constam no processo 48.500.00683.2014.2 e o 0.684.2014.49, voto pela emissão do despacho, na forma das minutas anexas, que visem deferir o pleito de alteração do cronograma de implantação das eólicas Papagaio e Eólica Coquilinho 2, autorgada, respectivamente, por meio das portarias 213 e 219, localizadas no município de Pindaí, Estado da Bahia. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O daquilo que a gente decidiu por indeferir o pleito de alteração do cronograma de implantação das eólicas Papagaios e Coquilho 2, outorgados, respectivamente, por meio das portarias 213 e 219, ambas de maio de 2014, localizadas no município de Pindaí, Estado da Bahia. Próximo item. Obrigado.